Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar tocando aqui hoje Ao pessoal todo que está assistindo E o pessoal que me acompanhou aqui, eu mandei a música sozinho E eles vieram me ajudar O Sandro aqui na guitarra O Rodrigão me salvou na última hora ali na latera O Michel do Recife O festival está muito bom O pessoal da parte de trás Valeu a todo mundo Procuro uma forma apenas de dizer O que eu não sei como falar Atravessar inspiração E com ela melodiar Pra que assim possa entender O que não conseguiram explicar Poetizar uma canção Ou cantar poesia Quando ela vem, ela é só solidão 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 Resista Feche a louca Porque não é gostão O que eu não sei como Resista Feche logo essa janela Deixe fora a madrugada fria Não há outra luz amarela Nessa escura cidade vazia Entenda quando é pra ser solidão Não haverá companhia Nem tente ir pra rua Não quer encontrar solução Não, não vê que o vazio continua A doer bem no meio da multidão Quando ela vem te quer soa Pra ser só solidão Não houver lugar e nada a servir de abrigo Quando ninguém puder ajudar Nem parecer tão amigo Na salvação ainda assim Sentir correr perigo É só você querendo ficar bem Só consigo Oh, oh, oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.